Nesse vídeo eu vou te mostrar como impressionar absolutamente toda mulher usando as características que elas mais admiram no homem, mesmo que você não seja um cara bonito e mesmo que não tenha dinheiro. Se gostou da ideia, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também comenta aqui abaixo qual a sua maior dificuldade na hora de seduzir uma mulher, que eu vou estar te respondendo da melhor forma possível. Fala rapaziada, aqui é o Nicolas Oliver dos Segredos da Sedução e nesse vídeo você vai aprender 4 formas extremamente simples de serem aplicadas e altamente eficazes para deixar qualquer mulher super impressionada contigo durante uma interação entre vocês dois. Então assiste esse vídeo até o final porque depois de ouvir tudo o que vou te falar, você nunca mais vai precisar ficar tentando impressionar mulheres com coisas idiotas, como dar presentes ou levar ela num restaurante caro. Se você quer descobrir quais são os comportamentos que já estão validados por grandes sedutores do mundo inteiro, para conseguir impressionar qualquer mulher rapidamente, então presta atenção em tudo o que vou te falar aqui nesse vídeo, pois aposto que vai ser um divisor de águas para você na hora que você for conquistar uma mulher. Entenda que quando você sabe como impressionar uma mulher, ou mais amplamente, como impressioná-las em geral, você sabe como se tornar atraente para elas, e quando você tem uma mulher atraída por você, já era meu irmão. Então é só chutar pro gol, e é isso que vou te ensinar a fazer hoje através de 3 técnicas simples que você pode aplicar, enquanto estiver interagindo com a gata, então vamos lá. A primeira coisa que você pode fazer é, usar tópicos de assuntos de forma tendenciosa. Sempre que você for conversar com uma mulher, tenha na manga esses tópicos de conversas, que vou te explicar agora. Usando eles você consegue chegar em assuntos em que você pode falar para ela das suas maiores habilidades como homem, e vender seu peixe, sem que ela ache que você está apenas querendo se mostrar ou algo do tipo. Você pode por exemplo puxar esses tópicos de assuntos, perguntando o que ela sabe fazer de melhor por exemplo, ou o que ela mais gosta de fazer no tempo livre dela. Pois com esses tipos de assuntos, você vai ter a abertura necessária para falar para ela das coisas que você faz de melhor, e o quanto você é bom em fazer essas coisas. A segunda coisa que impressiona qualquer mulher, é a sua capacidade de fazer ela rir. Mulheres adoram homens com um bom senso de humor, mas não seja forçado ou pareça um retardado. Use bastante a sua criatividade nessas horas para fazer piadas adequadas a situações ou assuntos. As mulheres adoram estar ao lado de homens divertidos, aliás a rotina já costuma ser muito séria e chata, então seja como uma válvula de escape para ela, porque assim ela vai ficando viciada na sua presença, e toda vez que lembrar de você, só vão ouvir sentimentos positivos na cabeça dela, fazendo assim ela criar uma certa conexão emocional e dependência por você. A terceira coisa que deixa qualquer mulher impressionada, é você sempre ter um plano para tudo. A maioria das mulheres odeiam admitir isso, mas o que elas gostam mesmo é de ter um homem alfa para dominar as situações e fazer com que elas se sintam seguras ao lado deles. Mulheres odeiam caras frouxos. Seja um homem firme, então se prepare para as mais diversas situações na presença dela, mostre sempre ter um plano em mente, seja para ver um filme, sair de noite para comer alguma coisa, ou em qualquer atividade na sua vida que você for fazer, e que ela esteja incluída. Fazendo isso você ataca um dos maiores pontos fracos de toda mulher na sedução, e para você ficar mais por dentro desses pontos fracos, que são extremamente mais fáceis de conseguir seduzir por eles, do que pelo lado lógico e racional. Que é como 99% dos homens tentam seduzir uma mulher, mas fracassam miseravelmente, que eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. E nos comentários um artigo de um psicólogo especializado no desenvolvimento masculino, que vai te explicar de forma rápida e direta como funciona esse lado mais fraco das mulheres, conseguindo seduzir qualquer uma, apenas com o poder da mente humana. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like e compartilha com aquele seu amigo, que faz de tudo para impressionar a mina, gastando tempo e dinheiro com coisas caras, e a mina caga e anda pra ele. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e fazer parte dessa comunidade alfa. Vídeos novos toda semana. Também siga a gente lá no Instagram. Lembre-se que conhecimento é poder, e até o próximo vídeo. Falou!